O universo é repleto de mistérios. Nós olhamos para as estrelas e nos perguntamos sobre o nosso lugar no cosmos. Estudamos o mundo natural e nos maravilhamos com sua complexidade. E às vezes, nos deparamos com padrões e sequências que parecem sugerir uma ordem oculta em tudo isso. Um desses padrões é a sequência de Fibonacci, uma série simples de números que tem fascinado matemáticos, cientistas e artistas por séculos. Intimamente relacionada a essa sequência está a proporção áurea, uma proporção matemática frequentemente encontrada na natureza e na arte. A sequência de Fibonacci é aparentemente simples. Ela começa com os números 0 e 1, e cada número subsequente é a soma dos dois números anteriores. Então a sequência é 0. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20 e 1, e assim por diante, estendendo-se infinitamente. Este padrão aparentemente básico, no entanto, aparece em uma gama surpreendentemente ampla de fenômenos naturais, desde o arranjo das pétalas de uma flor, até os padrões espirais das galáxias. A proporção áurea, frequentemente representada pela letra grega Φ, F, é aproximadamente 1,618. É um número irracional, o que significa que sua representação decimal continua para sempre, sem se repetir. A proporção áurea está intimamente relacionada à sequência de Fibonacci, pois a razão entre os números consecutivos de Fibonacci se aproxima cada vez mais da proporção áurea, à medida que os números aumentam. Juntas, a sequência de Fibonacci e a proporção áurea fascinam pensadores há séculos. Elas parecem sugerir uma harmonia e um equilíbrio ocultos no universo, uma base matemática para a beleza que percebemos no mundo ao nosso redor. Nesta exploração, vamos mergulhar nas maravilhas da sequência de Fibonacci e da proporção áurea, descobrindo sua presença na natureza, arte, arquitetura e muito mais. A sequência de Fibonacci não é apenas uma curiosidade matemática. É um padrão fundamental que aparece em todo o mundo natural. Da menor das sementes à maior das galáxias, a sequência de Fibonacci parece estar entrelaçada no próprio tecido da vida. Um dos exemplos mais impressionantes disso é o arranjo de pétalas nas flores. Muitas flores exibem um número de pétalas de Fibonacci. Por exemplo, os lírios têm três pétalas, os botões de ouro têm cinco, e algumas margaridas têm 34 ou até 55 pétalas. Esse padrão não é apenas uma coincidência. Acredita-se que esteja relacionado à otimização do espaço e da exposição à luz solar para as estruturas reprodutivas da flor. Outro exemplo da sequência de Fibonacci na natureza é o arranjo das folhas em um caule, conhecido como filotaxia. Se você observar as folhas de uma planta, notará que elas geralmente estão dispostas em um padrão espiral. O número de folhas necessárias para completar uma volta completa ao redor do caule e retornar a uma folha diretamente acima da folha inicial é frequentemente um número de Fibonacci. Esse arranjo permite a máxima exposição à luz solar para cada folha, garantindo uma fotossíntese eficiente. A sequência de Fibonacci também é evidente nos padrões de ramificação das árvores. À medida que uma árvore cresce, ela se ramifica, criando novos galhos. O número de galhos em cada nível geralmente segue um padrão de Fibonacci. Esse padrão de ramificação permite uma distribuição uniforme de peso e estabilidade, garantindo a sobrevivência da árvore. Uma das manifestações visuais mais cativantes da sequência de Fibonacci é o aparecimento de espirais na natureza. Essas espirais, frequentemente chamadas de espirais de Fibonacci ou espirais douradas, não são perfeitamente circulares, mas crescem para fora de uma maneira específica, que reflete a proporção áurea. Talvez o exemplo mais icônico disso seja a concha do náutilo. Se você cortar uma concha de náutilo ao meio, verá um padrão espiral que segue a proporção áurea. À medida que o náutilo cresce, ele adiciona novas câmaras à sua concha. E cada nova câmara é proporcionalmente maior que a anterior, seguindo a proporção áurea. Isso cria uma espiral que se expande para fora de uma forma perfeitamente equilibrada e eficiente. A espiral de Fibonacci também é evidente no arranjo de sementes na cabeça de um girassol. Se você olhar atentamente para um girassol, notará que as sementes estão dispostas em dois conjuntos de espirais. Um no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. O número de espirais em cada direção é quase sempre um par de números consecutivos de Fibonacci, como 21 e 34 ou 34 e 55. Esse arranjo permite que o número máximo de sementes seja compactado na cabeça do girassol. As formações de furacões também exibem espirais de Fibonacci. À medida que um furacão ganha força, ele forma um padrão espiral com o olho do furacão no centro. Os braços do furacão espiral, para fora, e a distância entre os braços sucessivos, geralmente se aproxima da proporção áurea. Esse padrão espiral é resultado da complexa interação de forças dentro do furacão. Mas a sequência de Fibonacci parece desempenhar um papel em sua formação. A proporção áurea, frequentemente chamada de proporção divina, tem cativado matemáticos, artistas e arquitetos por séculos. É uma razão matemática que parece possuir um apelo estético inerente, criando uma sensação de harmonia e equilíbrio nos objetos e estruturas que a incorporam. Representada pela letra grega Φ, F, a proporção áurea é de aproximadamente I1,618. Para entender a proporção áurea, imagine um segmento de linha dividido em duas partes. A razão entre a parte maior e a parte menor é a mesma razão entre o segmento de linha inteiro e a parte maior. Essa razão é a proporção áurea. Ela é frequentemente representada visualmente usando o retângulo áureo, que é um retângulo cujos lados estão na proporção áurea. O retângulo áureo tem algumas propriedades exclusivas. Se você dividir um retângulo áureo em um quadrado e um retângulo menor, o retângulo menor também será um retângulo áureo. E esse processo pode ser repetido infinitamente, criando uma série de retângulos áureos aninhados que espiralizam para dentro. Esta espiral é a mesma espiral de Fibonacci que aparece na concha do náutilo e em outras formas naturais. A proporção áurea também está relacionada ao triângulo áureo, que é um triângulo isósceles, onde a razão entre o lado maior e o lado menor é a proporção áurea. O triângulo áureo pode ser encontrado dentro do pentágono, um polígono de cinco lados, que era considerado um símbolo de perfeição pelos antigos gregos. Sessão 5 Um dos exemplos mais famosos da proporção áurea na arte é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Na Mona Lisa, Da Vinci usou a proporção áurea para determinar as proporções dos diferentes elementos da pintura, incluindo o rosto da modelo, seu corpo e o fundo. Por exemplo, se você desenhar um retângulo ao redor do rosto da Mona Lisa, a proporção do comprimento para a largura desse retângulo é aproximadamente a proporção áurea. Acredita-se que essa atenção cuidadosa à proporção contribua para o apelo duradouro da pintura. A proporção áurea também é evidente em A Criação de Adão, de Michelangelo, um dos afrescos mais icônicos no teto da Capela Sistina. Se você desenhar um retângulo ao redor de Deus e Adão no centro do afresco, descobrirá que ele se aproxima de um retângulo áureo. A proporção áurea também está presente no posicionamento das figuras e seus membros, criando uma sensação de tensão dinâmica e equilíbrio. O uso da proporção áurea na arte não se limita à pintura e escultura. Também foi empregada na fotografia, design e até na música. Na fotografia, a proporção áurea pode ser usada para criar composições visualmente apelativas, colocando o assunto da fotografia em um ponto específico dentro do quadro, conhecido como ponto áureo. Em design, a proporção áurea pode ser usada para determinar as proporções de logotipos, sites e outros elementos visuais.